Oiê de novo, cá estamos, o que foi? Tá lendo a borra, Zoraide? Tô vendo o futuro. Cá estamos, já comemos, tivemos uma reunião maravilhosa agora, não posso dar spoilers, mas foi incrível, vem aí. Agora quero mostrar uma coisa pra vocês. Cá estou desfazendo as malas agora do Uruguai e tô vendo os itens que fizeram sucesso com vocês. Muita gente me perguntou de onde eram as peças que eu usei, então ó, vou começar com as dicas. Outra peça que eu usei na viagem e vocês comentaram muito é essa bolsa da Jackie Emos Rosa Pink. Usei no aniversário do meu pai. Aniversário não, gente, tô louca, no casamento do meu pai. E usei ontem. Agora o famoso casacão, sobretudo, que eu usei com alguns looks no Uruguai, vocês falaram muito. Comprei na Renner e o custo-benefício dele foi maravilhoso, tá? Eu acho que foi uns duzentos e pouco. E essa minha bolsa, que eu sou completamente apaixonada, é da Gucci. É uma edição limitada, se eu não me engano, de Valentine's Day. Quem me deu foi uma fã, inclusive, por favor, você que me deu essa bolsa. Entra em contato comigo, manda uma mensagem pra Central, porque eu lembro muito da sua cartinha falando que era minha fã desde a época de Chiquititas. E por isso que tava me dando a bolsinha cheia de coração, pra lembrar de coração com buraquinhos. Agora, minhas boinas também fizeram muito sucesso, bem francesinha, quando eu postei. Recebi muita mensagem. Comprei na Renner as duas também, viu? E tava baratinho. Agora, a última peça que vocês perguntaram muito, foi essa bota da BBC, nude. Ó, tá vendo? Ela é mais quadradinha, salto quadrado também. E deu com vários looks. E aí, enquanto a gente desfaz a mala, a gente come um browniezinho, uma pipoquinha. A melhor do Rio de Janeiro, brownie da Rai. Só eu, vocês também tão achando que o tempo tá passando muito rápido, chocada. Descobri agora que a Páscoa já é nesse domingo. Achei que era no outro. Vou abrir até uma caixinha aqui. O que vocês fazem na Páscoa? Que eu ainda não programei nada.